A profissão da Cláudia era salvar vidas, principalmente no trânsito, mas há dois anos a socorrista sofreu um acidente de moto que a deixou tetraplégica e apesar da deficiência, até hoje ela não conseguiu se aposentar por invalidez. Eles estão evitando o máximo aposentarem as pessoas para não ficarem recebendo por eles, eles estão adaptando aquelas pessoas para o mercado de trabalho. Então o que acontece? Eu estou afastada, estou encostada, não estou aposentada por invalidez, mas quando eles fizerem a minha reavaliação novamente, há rumores de que eles vão me adaptar para o mercado de trabalho. Cláudia sustenta a família com apenas R$ 700 do auxílio-doença. Para ela, voltar para o mercado de trabalho hoje seria extremamente difícil. Conforme este advogado, um caso de tetraplegia irreversível pode ser enquadrado nos critérios para aposentadoria por invalidez. O caso de tetraplegia é um caso extremo que dificilmente não vai ser considerado uma incapacidade permanente, porque o tratamento da tetraplegia geralmente é um tratamento longo e muitas vezes não tem um resultado efetivo. Segundo este médico perito, não existem critérios definidos para a concessão da aposentadoria por invalidez. O benefício é concedido no momento que fica comprovada que a pessoa é incapaz de exercer a atividade laboral na qual ela se especializou. A avaliação é individualizada, depende do estágio da doença e da atividade que o segurado vem exercendo. Enquanto busca uma solução, Cláudia acompanha de perto a polêmica envolvendo as fraudes nas aposentadorias por invalidez da Assembleia Legislativa e se revolta. Se eles são inválidos, eu sou o que? Pessoas como a minha situação são como, então? Então, a minha situação é uma solução.